Vitamina Falece os dentes Complexo, vem Pros membros é um presente Pelo, deixa a pele bem rosada Faz o coração, deixa a mente clara Cúcula, alface, almeião Brócolis, acelga, acrião Comer verdura é bom, deixar a criança contente É bom pro coração, fica mais inteligente Cenoura, beterraba, pimentão Batata, chuchu, pepino e salsão Usem munição, façam vitalidade Sabor, abrigador, tempero, a felicidade Na sopa, na salada, no assado, no mintau Com soja, com torrada, com azeite e sal Comer verdura é bom, deixar a criança contente É bom pro coração, fica mais inteligente Na sopa, na salada, no assado, no mintau Com soja, com torrada, com azeite e sal Os legumes são força, vitalidade, sabor A vida, dom, tempero, a felicidade Viu, galera, como as vitaminas são importantes? E são encontradas nos legumes Nas verduras e nas frutas também Na goiaba, no melão, melancia, uva, morango, laranja, acerola, mexilota, banana, maçã, têssego, pera, ameixa, caqui, cupo, azul, açaí, manga, jambuticaba, carambola, caju, maracujá, abacaxi, mamão, pitã... E aí E aí E aí E aí